O luxo está um brilho, amigo. Ô! Vai! Purpurina. Juntos todos comigo! É hora de morfar! Eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! Acabei de improvisar essa, hein? Essa foi boa, hein? Quando foi anunciado que Power Rangers ganharia uma nova adaptação nos cinemas, muitos como eu torceram o nariz. Mas após os trailers posso dizer que estou bem esperançoso, que daí possa sair um filme no mínimo razoável. E por essas e outras eu resolvi fazer esse vídeo coletando as principais informações da produção desse longa, além de algumas teorias que rodeiam a história. Que só confirmaremos ou não quando o filme chegar nos cinemas, né? Só nos resta esperar. E tudo começou lá em maio de 2014, quando a Lionsgate anunciou que Power Rangers ganharia um novo filme, desenvolvida em parceria com a Saban, a empresa responsável pelo seriado. A notícia foi recebida com um certo receio, mas depois que anunciaram Ashley Miller e Zach Stantz como roteiristas do filme, deu pra dar aquela aliviada, né? Os dois foram responsáveis por nada menos do que X-Men Primeira Clássica, que convenhamos, é um ótimo filme, e pra mim é o melhor dessa nova franquia que saiu dos Mutantes. Pouco depois anunciaram que os personagens do filme seriam os clássicos, da primeira formação, Jason, Kimberly, Billy, Zach e Trini. E falaram também que além das ameaças que eles enfrentarão, cada personagem teria ali a sua bagagem emocional e dramas pessoais, que também será abordado ali no decorrer do filme. Em meio a algumas mudanças de roteiro, tom do filme e tudo mais, adiaram a data de lançamento dele de 2016 pra 2017, além de terem alterado o nome dele para Saban's Power Rangers, uma direta alusão ao produtor Ren Saban, responsável pela série nos Estados Unidos. É o cara que vai lá no Japão, busca a série, e só muda os atorzinhos quando eles não estão transformados pra poder ganhar dinheiro. Cara esperto, né? Depois disso veio a confirmação dos protagonistas da história com Daykri Motoc... O nome do cara me zoa, porque o nome dele não é Drake, é Daykri. Daykri Motocomer como Ranger Vermelho, a Becky G como Ranger Amarela, Naomi Scott como Ranger Rosa, RJ Siler como Ranger Azul, e o Ludlin como Ranger Preto. E como prometeram personagens clássicos, foi confirmada também a presença do Zordon, interpretado por ninguém menos do que Brian Cranston, o robô quebra galho dele, o Alpha, e também a vilã Rita Repulsa, sendo interpretada pela lindíssima Elizabeth Bates. Juntando todas essas informações, aquela sensação de que o filme seria um lixo foi diminuindo aos poucos. Começaram a sair fotos dos visuais dos Rangers, da Rita, e o hype só vai aumentando. Até que saiu o primeiro trailer e a internet pirou. Alguns passaram a pensar, não é que Power Rangers tem chance de ser um filme bom? Eu também pensei assim, viu? E quando saiu o segundo, então, com mais cenas de ação, com a aparição pela primeira vez do Zordon e do Alpha, e também os Zords em ação. Sério, e eles ainda se juntam e formam o Megazord. Você lembra do Sônia de Júnior? De todas as formas, um poderoso Megazord, o mundo precisa de você. Pois é, foi pra pirar a cabeça de qualquer um. Sério, eu me senti criança novamente, assistindo esse segundo trailer, tanto que eu lembrei de São de Júnior, olha só. Mas não seria um filme nerd se não começasse a aparecer as teorias, na verdade. A internet não se aguenta quando algo entra no hype, e a conspiração que mais ganhou força ao longo dos meses foi a de que Rita teria sido uma Ranger no passado, em especial Ranger Fird. Porque ao contrário da personagem galhofa da série original, é que a Rita é bem badass, e seu traje lembra bastante os dos Rangers. Inclusive, chegaram a fazer uma montagem dela ao lado da Ranger Rosa, e esverdearam a Ranger... Cara verde? A vá! Ela, inclusive, diz no trailer que já matou outros Rangers antes, ou seja, entender que em algum momento ela pode ter se rebelado. Aquela coisinha bem clichê do vilão que a gente conhece, né? Que a gente já viu em várias outras histórias, que eles acabam resolvendo fazer de tudo pra obter mais poder, e provavelmente ela matou os seus amigos Rangers. E talvez nem todos, porque tem uma outra teoria que circula na internet falando que o Zordon pode ser o Ranger Vermelho na primeira formação do grupo há 10 mil anos atrás, já que ele dá a entender para a molecada nova que tiveram vários outros Rangers antes deles. Então o Zordon poderia ter sido o Ranger Vermelho junto com a Rita, quem sabe, e talvez em seu momento ali de passagem para o lado negro, que ela matou todos os seus amigos, o Zordon pode ter sido o único a conseguir sobreviver por pouco, né? Conseguindo se manter vivo apenas naquele jeito ali que a gente já viu. Isso faria muito sentido, em especial por conta de uma cena no segundo trailer, onde a gente pode ver um Ranger Vermelho se arrastando no chão todo fodido, e se essa teoria estiver certa, aquele Ranger pode ser o Zordon em algum flashback, e não o Jason como a gente esperava. Ou talvez também ela pode ter sido, quem sabe aí algum aluno do Zordon antes, né? Especulemos, galera, especulemos. Será que não teremos o Ranger Verde nesse filme? Alguns dizem que o Tommy deve aparecer sim, mas que talvez ele apareça ali talvez em segundo plano, quem sabe fazendo algumas referências ao personagem, que poderia, no caso, ser o centro das atenções numa possível continuação do filme, já que a Lionsgate demonstrou um grande interesse em fazer de Power Rangers uma nova franquia nos cinemas agora. Mas aí já são mais perguntas do que respostas ou teorias, né? E vocês acham que a gente vai ver o Tommy nesse filme? Acham que se ele aparecer, ele se tornará o Ranger Verde? Ou se ele vai virar o Ranger Branco de uma vez? Dizem aí o que vocês acham nos comentários. Ah, e vale lembrar que o ator e lutador David Jason Frank, responsável por interpretar o Tommy na série clássica, já confirmou que aparecerá no filme. Só ele só não diz como, né? E o que deixa a galera super curiosa, já que o seu personagem, sem dúvidas, foi o que mais destacou na época que saiu a série, lhe rendendo várias outras participações em outras continuações de Power Rangers. E a pauta desse vídeo já estava quase praticamente pronta, quando surgiu uma possível confirmação por parte do Brian Cranston sobre o Zordon ser realmente o Ranger Vermelho. Segunda notícia, o ator foi autografar ali uma cópia do seu livro de memórias para o também ator Andrew Gray, que interpretou o Ranger Vermelho na série Power Rangers Megaforce. Mas a internet pirou porque a dedicatória dele estava escrita o seguinte, para o Andrew, feliz aniversário, para um Power Ranger de um Power Ranger. Fique bem, Brian Cranston. Não preciso dizer mais nada, né? Todos os sites agora já estão dando como certa essa informação, e a gente aqui prefere esperar para ter certeza, mas no fundo, no fundo, eu acredito muito e eu quero muito. E para quem já está ansioso para ver o filme logo como eu, que chegará aos cinemas apenas em 23 de março. Então vou ficando por aqui, meu povo, essas foram as principais informações que saíram sobre essa produção de Power Rangers, né? Que a gente saiu, é, não gostava, agora quer, agora não quer e tal. E se vocês acham que eu deixei algo muito importante de fora, vocês podem usar essa barra de comentários linda aqui embaixo, sem medo, que a gente pode conversar sobre isso. E se você gostou desse espaço maravilhoso que a gente está gravando e você não é de Goiânia e não tem a oportunidade de visitar a loja, você pode acessar o site da Mandrake Comic Shop e conferir todo o acervo deles lá no site, vai estar aqui no keycard, vai estar aqui na descrição do vídeo. E você pode dar aquela força para o nerdista conferindo o vídeo que está aparecendo aqui na tela do lado e se inscrevendo no canal. Tchau!